Alexandre XRE 300 Mais um vídeo passando aqui no Casaril no centro histórico de Penedo em Alagoas Eu quero dar um salve para o motoca Viçosa AL O colega dele, eu acho que o nome dele é o canal, é Carlos Maceió E tem vários outros canais que você pode acompanhar lá no canal do motoca Viçosa Então salve para o J Fábio de Aracaju, Sergipe Aqui nessa rua de Paralelepípedo em alguns lugares chamam de rua portuguesa Sei lá Com uma moto dessa, quanto mais rápido melhor Se você andar devagar fica desconfortável E aí E aí Salve para o Luiz Tamiosso lá em Farrubilha, Rio Grande do Sul Perto de casa, uma lanchonete chamada Perto de Casa Aí a pessoa liga para a outra, aí fulano, estás aonde? Estou aqui perto de casa O pessoal quer ir ali conhecer a vila onde mora o Carlinhos Maia Lembrando que como o Carlinhos é uma figura pública muito conhecida Ele precisa ter privacidade, né? Então não espere que você chegando na vila você vá falar com ele Ele pode estar descansando no seu momento de privacidade Off-road No seu momento de privacidade E ele não vai atender todas as pessoas Porque senão ele não para Ele tem que descansar, né? Aí se você quer conhecer ele pessoalmente vai no show Tem vários shows dele por aí, pelo Brasil Vou pegar uma sombrinha aqui Ou quando ele estiver filmando Se ele estiver filmando na vila você pode falar com ele Porque aí ele está trabalhando A gente vai lá só conhecer a vila Vamos para o off-road Vamos ver se o freio ABS é bom mesmo No off-road Então está com medo Bora, bora-se, bora-se Bora-se, bora-se Mas tem a boa o meu bem também Então a gente bate embora, menina Bota-se, bora-se Bota-se, bota-se Bota-se, bota-se Bota-se, bota-se Mas macho, pedra não é solta não Então bota-se, bota-se, bota-se Bota-se, bota-se, bota-se Bota-se, bota-se, bota-se Não, a gente não vai ver carinho mais não Mas é só a vila A gente vai ver a vila Aí eu vou descer aí Aí a pedra está tudo sozinho aí Pega uma pedrinha aí O pneu vai se embora Vai lá, eu vou lá Meu negócio é aventura Deixa eu fechar aqui Bora que aqui é off-roader, meu velho Tem que ficar em pé, senão cai Tem que ter medo não Tem que meter a cara Deu a distância do carro Pra evitar frear Agora aqui pra subir vai ser difícil Vai descer, estou de santo ajuda Na distância novamente Medo cair não tem mais O pessoal ali está fazendo as fotos Assobi A areia solta aqui Deixa eu me posicionar Não adianta Tem que queimar a embreagem Porque se for sair com o giro baixo Ela estanca Aí aqui é pra cima O pessoal fala Deixa ela estacionar Acho que vou estacionar aqui atrás Da primeira Pra usar a marcha como freio Tá equilibrada Vou colocar as luvas aqui Não adianta Não adianta Com a sua emoção Com a sua emoção estando aqui nessa vila Muito feliz E realizada E aí vovó A gente tem que dar uma carreira como outro E eu vou sentada O Tony arregou Não quis enfrentar o off-road Ele estava com medo de carreira E aí Romero Brito, Nossa Senhora Para a vila Primavera Com amor www.brito.com Instagram Romero Brito Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Para a vila É uma camouflage Vem cá Eu quero ir no lição Não me engane bem. Tira do céu. Já era. Vamos lá. Obrigada, senhora. Toma, mãe! Eu vou tirar foto. Mãe! Já que eu dou o camaragem, vem recepizar. Valeu. Obrigada, senhora. A gente vem de luz. A gente não dá pra mais, não dá pra calar o dozinho. Olha a escada. É, tem que filmar, tem que filmar. Bora! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Pode fazer a resenha filmando. Pode fazer. Aaaaaah! 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 Olazer. Aaaaaah! Tranquilo aqui. Gostei. Não tá me de.. Não! Basta me ver! Aanna de Madalena, né? A Blela, né? Eu queria saber o que significa essas garrafas d'água na calçada Essa garrafa d'água na calçada é o que? Os cachorros não fazem xixi Sério? Mas não tem jeito não, os cachorros misjam Era isso que eu ia perguntar, funciona ou não, né? Não O Wilson, o primeiro a misjar se foi a barra Colocou a garrafa d'água aqui na tentativa dos cachorros não fazerem xixi na calçada Mas, não dá certo não O pessoal gosta da brincadeira, né? Vai, vai, vai narrando aí, vai Deixa eu ver Aqui é a madalena Aqui é a casa de maia Aqui é a sisinha Agora eu não sei, ali é moble Aqui é a casa de sisinha Ali é a casa de moble Onde que é moble? Esse do portão branco E a de branca Aqui é a outra vizinha Aqui é a outra vizinha também de carrinho maia E de quem? Essa aqui é de sisinha Não é isso? Não é isso? Aqui é a de branca Aqui é a de branca Aqui é o meu sonho Aqui é o meu sonho Aqui é o meu sonho Tchau 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 Vou fazer um corte no vídeo E o próximo vídeo E o próximo vídeo é o off-road Subir na ladeira E aí, será que eu vou cair? Será que eu vou cair? Essas pedras soltas Acompanhe e veja O desfecho Tchau